Olá pra quem está assistindo de volta aqui com Fallout 4 Sobrevivência Comprometido, hoje a gente vai limpar Concorde Eu já fui nos locais que estão no mundo aberto e voltei lá no museu Peguei tudo que tinha pra pegar Vamos fazer a parte subterrânea agora A gente ainda tá precisando de nível, entre vídeos eu subi pro nível 11 E peguei Intelectual Idiota nível 2 Agora os níveis 12 e 13 O nível 12 a gente não upa pra guardar o ponto Porque a gente vai precisar dos pontos pra pegar louco por armas e armeiro Nível 2, quando chegar no nível 13 Aqui, deixa eu só lembrar de fazer uma coisinha Por enquanto, como eu tô sem o perk Não vou mexer nesse lugar aqui não Porque eu vou fazer aqui o ponto de rota Eu ia fazer uma base legal pra mim, mas quer saber? Vamos Que aí eu vou fazer pra colocar a rota dos suprimentos a partir dali Em Sanctuary Hills estamos com 8 pessoas Os dois que a gente já tinha recrutado Mais a galera que a gente acabou de levar com o Preston Fica esperto porque tá spawnando o Hader de vez em quando aqui Dessa vez não spawnou Beleza Com o padrão entrar pela saída do Defql Olha o tadinho, morreu no spawn Nem andou pelo mapa Eu vi se acendendo agora, viu? Eu tô fazendo essa zoeira Aí por isso eu tô com 500 munições agora De ponto 38 Tenho 341 sobrando de 10 milímetros A gente tá com pouca de 308, mas não tem problema Não trouxe escopeta, escopeta seria bom pra usar aqui pra matar os moly rats Usar topeta Mas não tem problema não Opa Aqui o foco é a gente pegar todo o loot que tem aqui embaixo E subir de nível Um saco de cimento Eu tô vindo mais ou menos leve Isso é mais leve que eu consigo, tá? Eu não modifiquei a arma nem a armadura Porque eu tô esperando A gente chegar no nível 13 agora Porque modificações só compensam quando a gente chegar lá Antes disso não tá valendo a pena Tem gente que não sabe dessa caixinha Eu já destrazei lá em cima, então não tem problema Só vamos aqui por cima que eu preciso pegar uns itens aqui Pra lembrar Tem um caminho certo pra ser feito aqui pra gente otimizar a coleta A gente pegar a carne do Madelurk A carne do Bramond Caixa enringecida A nossa É a caixa potente A nossa já é melhor Mas não tem problema Dá parafuso Pegar os ossos Ele serve pra fazer óleo Contudo que a gente tá com problema com o gargalo de ácido Vamos dar o gatilho nos ratos Vem Pronto Rato-toupeira é o único bicho que aquele A revistinha não funciona, tá? Que era pra eu pegar dois pedaços de carne, então O rato-toupeira não funciona pra essa revista Você não pega dois pedaços de carne Cuidado de me te abriu a porta, beleza? Agora a gente morre Cuidado de me te não me trava Mari Lurk não é fácil no começo do jogo, tá? Por que que o Dogmeet tá tankando tanto Sendo que eu não tenho o perk de Cão de ataque Eu tô com o mod de Strong Dogmeet, tá? Na casa, se você não liga pra Pra platina Recomendo muito você pegar esse mod Strong Dogmeet Pra deixar ele mais útil Que aí ele já é forte pra caramba no começo do jogo Eu não tô esquecendo o loot, tá? É que eu vou É, nossa primeira Lendária, mas O perk lendário é bom, tá? Ele Menos Menos 15% de dano de super mutante O problema é que veio na armadura Raider Armadura Raider, ó Aí tem mais um que falta spawnar aqui E eu levei o dano daquela barata, tá? Porque, sei lá Fui catar com tanta vida, assim Porque o certo é Elas aconteceram igual aconteceu agora Morreram com um tiro só No caso, além da hora, dois tiros Tá, beleza Aqui, aqui, aqui Aqui a gente ainda tem que pegar algumas coisas pesadas Então vamos ver se eu tenho que dar capacidade de carga Pegar Sugar Bomba Colher Aí, aqui Não compensa pegar Não compensa pegar só o peitoral Por que que não compensa pegar? A pistola de cano Ela não dá Ela só dá aço, tá? Olha pra cima que você consegue pular mais alto Não faz muito sentido, mas É assim que funciona a Fallout Se você Pular olhando pra cima Você pula um pouquinho mais alto E o que muita gente não sabe o que tem aqui É um relator de fusão Aí, aqui A gente vai pegar Não é bom Pela borracha Ainda serve Esse aqui serve porque, ó É uma pistola Só que ela tá com modificação Se você tá com modificação Ela vai te dar pra tudo Ah, lá nós vamos Revistinha de tatu Machete Latinha, latinha, latinha Montaques Tá com modificação Contensa Quanto mais modificações Mais parafuso vai dar Não é que você desmontar Porque das outras vezes Parafuso foi gargalo pra gente Então dessa vez não vai ser Dado, me faz atirar em você, não Peguei, peguei, peguei Peguei Tem um lugar aqui embaixo Vou ver aqui por trás Aqui A porta aqui tá travada Dogmeat Não me risca, não Aí por aqui É a saída Batata frita A porta de saída Não tem item Os cachorros Eu quero sair por essa daqui Olha o burro Acho que essa vai me deixar mais perto De onde eu quero Podia dar pra desmantelar Esses corpos aqui Esses esqueletos Eu acertei o lugar Jet plaqueta Beleza Ah não Eu errei por muito Na real Ah eu errei bem Aí aqui é a casa de bebida Que é onde a gente quer lutear Toma cuidado que a casa de bebida Às vezes spawna a Raider aqui dentro Na hora que você entra Fique esperto Com as tuas costas Avançada A gente não consegue Essas garrafas aqui Eu vou usar pra pegar Água suja Ela tinha Ela tinha Ela tinha Ela tinha A gente tá no começo do jogo Ainda é sucateiro E daqui Garrafa Tão pesado É Carrega umas coisas Ele já encheu Mas acho que é o suficiente Aí tem o andar de baixo Vamos lá Primeira O combate do vídeo acabou Esse episódio é pouco combate O próximo A gente já vai pra Diamond City Pra pegar a Piper Que eu quero o perk dela Eu tô com um mod Que acelera a afinidade Com o companion Então a gente não vai ficar Perdendo tempo com a Piper Que inclusive O companion Que eu vou usar Pra maior parte do jogo Vai ser Aida Ou qualquer outro robô Que eu vá usar Sim Eu vou entrar em Automatron Logo no começo Eu não vou fazer igual Na outra vez Que eu entrei Nas DLCs rápido Assim que deu o nível Porque eu quero entrar Apelão nelas A única que eu vou entrar Rápido Relativamente rápido É na Automatron Pra poder desbloquear Aida E até lá A gente ainda precisa De mais um ponto Pelo menos Em inteligência Eu gostaria de dois Na real eu queria Completar aqui Mas a gente vai fazer A biblioteca Em breve Depois que eu pegar O perk da Piper Eu faço a biblioteca Pra gente conseguir Pegar a especialista Em robótica Que eu vou precisar Pra Pra ida Pra modificar ela Aqui a gente não confere Se você tiver A compena que tem Da zona de combate Agora fugiu O nome da cabeça Ela abre aqui Machete Machete Apesar que machete Nem compensa Estar pegando Porque machete Dá só Dá só Isso aqui Vem a cada Duas semanas Que você pega mais Aqui tem que ter Pelo menos Uma Gwyneth Que eu lembro Que é essa aqui Um Gwyneth Stout Eu tô pesado Eu sei Não se estressa Com o senhor A gente vai andar Um pouquinho Assim A gente ultrapassou Bastante As capacidades De carga As machete Elas valem Bastante Pelo piso Eu pensaria Até vender Elas Porque elas Só dão Asso Tchau Você fica Você é style Então vai continuar Com a gente Aí já deu Agora só Coloca uma cerveja Pra dentro Já Vale a pena Abrir essa porta Já cheguei a pegar Reator de fusão Aqui dentro Que o loot Daqui Vem dali Tá Vem com a arma Na mão Porque se Se spawnar Na saída Opa Olha uma garrafinha A gente já mata O Raider Que aqui em Concorde Fica ligeiro Que tem alguns bugs Que dá De ficar Spawnando O Raider Toda hora Tá Então Eu costumo andar Em Concorde Com a arma Na mão Tá Peguei 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 Aqui eu já Lutei em off Porque ele tem Nada de interessante Então Era isso Concorde Tá limpo Eu não sei Se eu cheguei A lutei aqui Em ouvido Acho que ele Aqui é de ferramentas Né É Casa de trabalho Já peguei Então Tá tudo limpo Então Era isso Que eu tinha Fazendo esse vídeo Concorde Tá limpo Próximo vídeo A gente vai Começar a descer Pra Diamond City Então Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau Tchau